A Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho, durante fiscalização ostensiva na BR-364, apreendeu duas espingardas transportadas dentro de um veículo de passeio. Os dois ocupantes do automóvel, de 31 e 38 anos, que confirmaram serem proprietários do armamento, não possuíam autorização legal para portar livremente ou transitar com os objetos e receberam voz de prisão. Ao continuar as buscas, a equipe policial flagrou o cometimento de outro crime, de natureza ambiental. Foi encontrado um animal silvestre morto, fruto da prática de caça no interior do carro. No total, foram localizadas duas espingardas, ambas calibre .22, 36 munições do mesmo calibre e uma espécie silvestre morta, um tatu. Os dois envolvidos de objetos apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil para as providências cabíveis.